Estás a ver? Nós sentimos que ele está a mover. A mover? Sim. Eu sei que é uma coisa chata, mas sem amassar bem, a gente depois não consegue fazer peça nenhuma. Estás esperando aqui que eu queria amassar esta peça. Por modulação, tu podes ir puxando a peça para cima, mesmo que seja a lastra, ou seja o que tu quiseres, mas nunca podes ficar com uma grossura tão grande assim. Estás a ver? Não podes senão o problema quando for a cozeira. As cozeiras direitas e trabalhar a peça, que é não haver pressas de não querer fazer... A prece é a inimiga da perfeição. Exatamente. O que é que eu queria falar? Um parque de fome. Um parque de fome. Um parque de fome. De onde é que eu quero falar. Não é que eu quero falar. Ele está a segurar a outra... É o que eu quero falar. Uau! É um sol. 10, 10. Oi, a barra está no ar! Parece-se mais... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto